Vamos caprichar então na liberação miofacial do Dudu? Vamos lá! Há diversos benefícios de aumento do aporte de sangue, que é o sangue que carrega as substâncias que nós estimulamos através da acupuntura e da eletroacupuntura, principalmente substâncias analgésicas para controle de dor e anti-inflamatórias, bem como aumento da imunidade, diminuir nódulos de tensão, além do alongamento, que é importantíssimo, e da acupressão e o doendo. Existem diversas técnicas naturais que a gente pode auxiliar os nossos animais.